E aí galera, galera que acompanha o canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então o vídeo de hoje eu vou estar mostrando aqui o manejo dos ovos. Tem muitas pessoas que acham um absurdo, ou não um absurdo, mas dificultam muito na hora de fazer esse manejo. Aqui esse casal, foi o último casal que eu juntei. Então são pai e filha, o amarelo mais escuro é o pai, a clarinha aqui é a filha. É uma fêmea linda, muito top essa fêmea. A cor dela eu acho muito legal, é quase que um branco assim, com um tom meio que de mosaico amarelo, amarelo mosaico. A substituição dos ovos, no caso seria o manejo que eu faço, para que os filhotes nasçam aí todos no mesmo dia. Então como que vai funcionar? Aqui ó, o primeiro ovinho veio hoje. Aí tem gente que, ah, eu tenho que tirar com a colher, ah, eu não posso tocar no ninho, ah, eu não posso... Como que eu faço? Minha gaiola está num lugar difícil, eu não tenho acesso quase. Como que eu vou fazer a substituição? Tranquilo, olha só. Como vocês podem ver, retirei a gaiola do local, está aqui em cima da mesa. Ela está até meio bagunçada ali, porque eu tenho comida que eu comprei ontem. Então, ainda não coloquei nos potes. Esse macho que está cantando é outro que eu juntei, semana passada, como vocês já viram o vídeo. Aquele ali e aquele mosaico. A fêmea é mosaico, está no ninho, não sei se ela já botou ou não. Esse daqui é o que está cantando, era o que eu pensei que ia começar a botar primeiro, mas ainda não. Então, aqui, substituição dos ovos. Eu tenho aqui, e está aqui um ovinho de plástico. Esse é o que eu sempre uso. Vai ser meio complicado para eu fazer aqui o procedimento, porque eu estou sozinho. Então, olha. Um pouquinho. Aí eu tenho aqui um pote com painço e mais três ovinhos de plástico, que são os que eu uso também. Então, eu coloco o ovinho verdadeiro aqui dentro, porque não tem ponta, não é a ponte aguda dessas sementes. Então, é mais difícil para quebrar. Na questão de você trocar os ovos, é simples também. Vou estar abrindo a gaiola aqui. Abri a gaiola. Vou pegar o ninho. Com cuidado, é lógico, né? Para você não derrubar. Tirei o ninho fora da gaiola. Vou fechar aqui para evitar acidente. Vou pegar o ovinho. Coloco aqui dentro. Tranquilamente. Vou pegar o ovinho de plástico que está aqui. Coloco no ninho. E... Coloco novamente no lugar. O interessante é isso. Você tirar e colocar no mesmo local. Tá vendo? Aqui, independente de fosse nessa parede ou nessa parede dos fundos. O mais importante é que ele fique mais ou menos na mesma região. Então, eu coloco assim. Ok? Aí, depois... Já fechei a gaiola novamente. Coloquei o ovinho aqui dentro. Vou colocar uma tampinha. Não é propaganda. Mas... Está feita a substituição. Agora, cada ovinho que ela bota, eu apenas retiro. Não vou colocar outro ovinho de plástico. Eu sempre deixo o mesmo ovinho. Só um. Não fico trocando um pelo outro. Eu coloco um lá e pronto. Esse ovinho de plástico eu vou deixar ali até que ela choca, que ela descasca. Quando o filhote tiver mais ou menos aí uns 10 dias, 12 dias, é que eu vou retirar. Isso vai evitar, por exemplo, ela está beliscando o ovinho. Se fosse o ovinho verdadeiro, poderia quebrar e estar comendo o ovinho. Então, o interessante é isso também para evitar que, de repente, eles peguem o costume de comer os ovos. O ovinho de plástico, ela vai tentar, vai tentar e vai acabar desistindo e perder esse costume. Beleza? É a primeira postura dela. Primeiro ovinho dela. Então, ela é filhote de janeiro. Nós estamos agora em agosto, então. É uma filhote bem nova. É um... Ela é bem nova. Ok? Então, faça esse procedimento que provavelmente terão bons filhotes aí. Um abraço e até o próximo vídeo.